Fala pessoal, beleza? Antes de a gente começar esse vídeo, quero deixar somente dois motivos aqui pra você assistir esse vídeo. 1. Nunca desista dos seus sonhos. E 2. Nunca se esqueça do primeiro motivo. Então, se você seguir essa regrinha na sua vida, você vai ter muito sucesso aí. Fala pessoal, tudo beleza? Jones, com mais um vídeo pra vocês. Peço licença pra falar com você onde quer que você esteja. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho qual é o título do vídeo, você não pertence a esse lugar. Como assim, Jones? Eu não pertenço a esse lugar? Eu sou de um outro planeta? Não é isso, pessoal. Quando eu menciono você não pertence a este lugar, a este momento, é que você não pode se acomodar na onde você está. Às vezes você tá num trabalho que você não tá contente, mas você precisa trabalhar pra poder se sustentar. Você tá vivendo uma vida que você não tá feliz ali. Não que você não agradece, mas você quer mais, você quer evoluir, você quer crescer. Então, tem um empresário, num vídeo que ele faz, ele falava que ele ia pegar o metrô lá. E ele olhava pro vidro lá do metrô, ele falava, eu estou aqui hoje, mas eu não pertenço mais nesse lugar. E você começa a ver a mentalidade próspera dessa pessoa. Você consegue observar quanto essa pessoa, ela aceitava a vida que ela estava tendo naquele momento, mas ela não aceitava permanecer naquela vida. Então, você vai buscando, gradativamente, evoluir, crescer, aprender, aprimorar os seus conhecimentos. Então, aqui eu coloquei numa observaçãozinha no meu bloco de notas. Estude, tenha mais informação sobre o produto. Produto para poder vender. Quais os detalhes, quais os benefícios que esse produto traz para a vida da pessoa. Então, independente, todos nós somos vendedores. Eu tinha feito uma publicação aqui na minha rede social. Essa publicação foi bem interessante. Eu vou ver se eu encontro ela pra vocês aqui e fala sobre vender. Fala, aquele que sabe vender, jamais será pobre. Deixa eu só encontrar aqui. Aí, a publicação fala assim, ó. Se você sabe vender, nunca será pobre. Então, independente do que você queira vender, não importa, todos nós somos vendedores. Quando você sabe vender alguma coisa, você vai conseguir se virar. Você vai conseguir fazer a diferença na sua vida. O segredo é comunicação. Tudo exige uma boa comunicação. Ah, vou vender uma água no semáforo, eu vou vender uma paçoquinha ali no semáforo. Então, o que eu posso fazer de diferente? Eu estava vendo umas publicações esses dias, de um rapazinho, acho que ele tem 22 anos. Ele falava assim, ó. Paçoquinha, 5 reais. Se você sorrir, é 1. Então, você tem que buscar o diferencial daquilo. Eu estou vendendo um produto que todo mundo conhece, mas qual que é o meu diferencial? Por que que você deve comprar de mim? Então, são coisas, pessoal. Quando a gente aprende a fazer diferente, diferenciar o nosso produto da concorrência, é aí que as coisas começam a fluir na nossa vida. Então, é importante não é só você vender, mas você conhecer sobre o produto que você está vendendo. Então, a partir do momento que você conhece, você sabe realmente o que você está vendendo ali e você sabe informar o cliente qual que é o valor daquilo que ele está comprando. Preço é o que ele paga, valor é o que ele recebe. Então, o que esse produto vai beneficiar aquele cliente? Você querer vender... Então, vamos dizer que eu vou vender essa caneta para você. Você compra essa caneta e aí você vai embora, não compra mais. Mas vamos dizer que eu faço você realmente entender o poder da oferta e demanda. Eu vou te falar para você, por favor, escreva o seu nome naquele papel. Você fala assim, ó, poxa, não tenho caneta. Pô, ó, tenho uma caneta aqui agora para você é tanto. Então, é oferta e demanda. Isso daí está no trecho do filme do Lobo do Wall Street, né? Qual que é o diferencial, pessoal? Você realmente trazer alegria para aquela pessoa com que ela vai estar comprando. Tudo bem que são coisas diferenciadas. Você vai comprar um carro novo, por exemplo, você está tudo alegre, agora você vai ter um carro. Aí, se esse carro começa a dar problema, você começa a ficar entristecido. Mas, então, essa alegria de comprar um carro novo é o produto que você vai vender para o seu cliente. Tudo bem que são caso em caso, tem clientes que não permitem você interagir dessa forma com ele. Mas, quais são os benefícios que esse produto que você está vendendo para o seu cliente vai proporcionar para a vida dele? Qual que é o valor que isso realmente vai proporcionar para a vida dele? Ah, é uma paçoquinha? É um picolé? É uma bala? É algo... Meu, essa bala vai adotar a sua vida, essa paçoquinha que você brigou com a sua mulher. Não leve bombom, leve uma paçoquinha. Tem as intenções do amendoim. E você começa a interagir, pesquisa sobre as coisas ali. Você tem que absorver mais informações sobre o produto que você está vendendo. Vou vender um carro? Ah, não entendo sobre carro. Vou estudar sobre carro para poder vender. Ah, vou vender uma água. Vou vender uma coisa. Então, vou estudar o mercado, o produto, para eu poder vender com mais clareza, com mais convecção. Porque quando você vende alguma coisa e você não sabe o que você vende, Ah, essa caneta aqui serve para você escrever no papel, para você dar o autógrafo para aquelas pessoas que vão pedir autógrafo para você. E é simples, essa caneta serve para muitas coisas, né? Você pode fazer um desenho, você pode fazer várias coisas. Então, você não tem uma convecção para vender essa caneta. Quando você estuda realmente o produto, quais os benefícios que esse produto vai trazer na vida do cliente, as coisas são bem diferentes. Qual que é o conteúdo real disso? Você aceitar a vida que você tem, mas você enxergar que você merece muito mais. A partir do momento que você se acomoda e entra numa zona de conforto, para mim está bom aqui. Eu já tinha que conversar com pessoas, daí eu tentar apresentar uma nova ideia e a pessoa falar justamente assim para mim, Não, estou feliz ganhando 3 mil por mês. Então, acabou, acabou o assunto, não falei mais nada. Então, você nunca tem que se acomodar. Da mesma forma que você não pode se limitar a quanto você ganha. Ah, fulano ganhou um milhão por dia. Cada um tem a sua realidade, a minha realidade hoje não permite eu ganhar isso. Mas amanhã, isso pode mudar. Então, é essa a perspectiva que você tem. Mas você está preparado para isso? Você está preparado realmente para conseguir ganhar um milhão de reais por dia? Ou um milhão de dólares, tanto faz? Então, é esse o segredo, pessoal. Você realmente tem que viver com os pés no chão a vida que você tem, mas não aceite a vida que você tem. Busca sempre evoluir. Busca sempre o crescimento. E aprenda que na vida existem imprevistos. Eles vão acontecer e você tem que estar preparado para que eles não derrubem você, que eles não venham desanimar você nessa sua trajetória mediante ao seu sucesso, aos seus sonhos ou em suas realizações aí na sua vida. Eu espero que tenha agregado um pouco de valor esse vídeo na sua vida. Estamos juntos, né? Se você puder, se inscreve no canal, deixe o seu comentário. Eu gosto de interagir com vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau, tchau.